Música Rascunho uma ideia no papel Risco jogo fora, palavras ao léu A minha mente agora tá vazia Mas lá fora o sol revela o nascer de um novo dia Que alegria Isso que me faz feliz Meditar sobre o orvalho Sob o calor dessa matiz Estar com os camaradas e jogar conversa fora Contar casos e casos E esquecer de ir embora Nem me apavora As tristezas do passado As projeções do futuro Nem o peso do agora Irmão, vambora Deixe o que lhe prende Desate o nó da vida E liberte a sua mente É tudo nosso Se quiser, pode chegar A entrada é free A ideia é open bar Chega pra somar Se é pra agregar Meu, aqui é o seu lugar Herdeiros de Siddhartha Aprendizes de Avatar Sem preconceito Cada um com seu conceito Pois cada um tem o seu jeito de lidar com a verdade Na realidade Somos uma irmandade Fortalecendo a união Pelo laço da amizade Sem vaidade Vamos deixando o recado Pros irmãos daqui Pros irmãos do outro lado Que nos olhe e vigia Saiba também Estar entre eles algum dia Até arrepia Essa nossa conexão Transcende a matéria Da primeira quinta dimensão Corpo e mente são Ferramentas de passagem Para nossa evolução Brother Fique atento Para não acabar Dormindo ao relento Pois antes de haver Os dias de glória Haverá também Os dias de tormento Com o vento Acesse o vento E eleito Obrigado.